Fala aí, guys! Beleza? Tudo bom com vocês? Mais uma vez, bem-vindos ao canal Cetor Nulo. E hoje, uma peça um pouquinho diferente, né? Mundo da DC. É uma coisa que eu tô querendo buscar pra minha coleção. Começar a buscar coisas do mundo DC. Eu não tenho muitas coisas do mundo Marvel. Praticamente, eu só tenho Iron Man, Ghost Rider, tenho alguns Spider-Mans, mas DC eu tenho pouquíssimo, cara. E como eu tenho um Batman Begins, né? Um Bruce Wayne bem no comecinho da trilogia, eu decidi pegar um Gordon que eu acho que vai ficar muito legal. Esse Gordon, especificamente, é um Gordon exclusivo da Sideshow, tá? E é o Gordon Swat, que, pra falar a verdade, nem casa tanto assim com o Batman que eu tenho, o Batman Begins, mas fica legal de todo jeito. Então, como apareceu por um preço bem legal, eu vou mostrar pra vocês já, já, porque eu decidi comprar. Essa peça nunca foi exposta, cara. E foi barato, foi vendido num preço muito barato, por um único detalhe que aconteceu com ela. E eu disse, ah, vou pegar e vai ficar lindo aqui na minha coleção, porque eu não me importo com essas pequenas coisas, né? Então, vamos embora. Eu vou abrir aqui, já deu até spoiler da caixa, não vou nem esmiuçar essa caixa aqui com vocês. assim que a gente abre, já se depara aqui com o blister, né? Tem um papel aqui por cima que a gente precisa arrancar. Tem uma arte aqui, ó, pra cuidar, pra não machucar. Tem uma arte aqui, acredito que seja o símbolo da polícia, né? Gotham, né? Jim Gordon. Pronto. Agora, com acesso direto ao blister, eu vou arrancar tudo aqui pra ver se tem alguma coisa embaixo que nos interesse. Não tem. Como não tem nada embaixo que nos interesse, vamos direto pro blister principal. Vou abrir aqui. Caraca, é muito acessório, muita coisinha. Tá vendo como a peça é muito nova, cara? Olha os adesivos, olha os plásticos, ó. E vocês vão entender porque que o dono não quis, ou seja lá quem foi e comprou, não quis ficar com a peça. Mas antes de chegar lá, vamos dar aquela velha esmiuçada em todos os acessórios. Beleza? Vou começar aqui pelas mãos. Par de mãos com luvas, tá? Semi-abertos. Essa daqui pra simular tiro, né? Segurando arma. Beleza? Essa daqui simplesmente só semi-aberta. Olha que legal aí. Ok? Mais dois pares de mãos, dessa vez sem luva. Dois pares de mãos exatamente iguais. As mãos não tem tantos detalhes assim, tá? É uma peça antiga. Alguns detalhes de veias ali, nada mais do que isso. Mais dois pares de mãos, dessa vez com luvas, mais uma vez. Uma de punho cerrado e outra pra segurar alguma coisa, né? Que eu ainda não sei o que pode ser. Beleza? E o último par de mãos, são mãos pra também segurar armas, segurar a escopeta, por exemplo, essa daqui, né? Também simular arma engatilhada e etc. Bom, então, são quatro pares de mãos, mas as duas mãos que vem nele são dez mãos no total. Além disso, aqui nós temos ball joints extras, como sempre vem. Aqui nós temos uma arma. Ah, cara, olha aí. Aqui a gente tem uma escopeta, batalha, tá? É bem leve. Ah, ela mexe aqui, ó. É bem simples de mexer, bem facinho. Mexe aqui também, ó, pra engatilhar aqui a bala e tal, tá? Colocar o Gordon aqui com a escopetona na mão, vai ficar legal, hein? Afastar, inclusive, o briste um pouquinho pro lado aqui pra facilitar a demonstração. Agora aqui a pistola do Jim Gordon, né? Ela mexe também aqui, ó, ela desmonta, pra falar a verdade. Dá pra ver até que tem uma balinha aqui dentro, tá? Tá bem? Pistola legal. Nós temos o primeiro óculos do Jim Gordon, que é um óculos tático, né? Não é o óculos de trabalho tradicional dele, é um óculos mais de proteção, tá? De plástico, cuidado, tá bom? Bem legal. Nós temos um outro óculos, que aqui é o óculos tradicional, que ele usa no dia a dia, tá? Bem legal também, bem característico ao personagem. Cuidado, que também é plástico, ok? Plástico, plástico, então tem que ter cuidado. E além daqueles dois, nós também temos esse daqui, né? Que é o óculos de proteção pra acompanhar o capacete, quando ele está vestido de suate, ok? É um elástico aqui atrás, ó, pra encaixar bem. É meio embaçado a lente, como se fosse realmente de um verdadeiro, porque o verdadeiro também fica meio embaçado, né? E eu já vou arrancar o capacete ali do blister pra gente dar uma olhada. Então tá aqui o capacete, embaladinho ainda, cara, olha só. Embaladinho, mano. Deixa eu abrir aqui. Olha aí o capacete, zero bala, cara, olha isso. Como novo, como novo. Todos os detalhes aqui, ó, do capacete, tá? Pra gente poder fazer um encaixe no rosto do nosso Gordon. Lindo, cara. Gostei do capacete, viu? Pra caramba. Além disso, ele vem com dois lacres, dois lacres pequenininhos. E eu, e esses lacres funcionam de verdade. Agora, pra que que servem esses lacres aqui? Eu, sinceramente, não sei. Eu não lembro se no filme ele prende o Joker com lacre ou coisa do tipo nas mãos. Mas eu vou descobrir já já, pra que que eles servem, tá bom? Quando eu olhar o manual, eu vou descobrir. Também vem com um rádio transmissor. Isso aqui provavelmente a gente coloca na roupa dele, né? Isso deve ficar muito legal, cara. Deve ficar muito legal. Tem alguma coisa escrita aqui, mano. Olha só, vai estar escrito Motorola. Motorola, 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 pra não ficar a marca, né? Esse cara deu jeito em tudo, mano. Que massa, velho. Show de bola. Agora sim, eu acho que eu arranquei tudo. Vamos embora arrancar o nosso Jim Gordon da caixa. Está aqui, guys. Nosso Jim Gordon. Olha como esse cara está muito bem acabado. Acabado. E em estado de novo. Literalmente, literalmente. Cara, olha só. Que azar. Essa caixa deve ter ficado... Esse Jim Gordon deve ter ficado muito tempo parado. E aí vocês vão perceber que tem umas manchas ali, ó. Na caixa. Quando arrancaram ele da caixa, simplesmente o nome SWAT, que tem aqui atrás, ficou preso lá na caixa. E aí descaracterizou o boneco. E aí os colecionadores têm tanta frescura ao ponto de não querer comprar uma peça desse jeito. O vendedor foi lá, mandou restaurar. E eu fui e comprei a peça. Simplesmente assim. Simples. Assim. Desse jeitinho. E estou aqui com o meu Jim Gordon, que vai fazer um par perfeito com o meu Batman Begins. Vamos minuçar aqui esse carinha. Antes disso, só um pouquinho. Base bem antiga, né? Estilo antigo. Parecido com o do Batman, inclusive. O meu Batman é... Batman Begins. Esse aqui é o Dark Knight. Ok? Mas eu acho que vai ficar muito legal. Base em formato de U. O manual. Beleza? E depois eu vou abrir para poder ver como que instala essas coisinhas legais nele. Agora sim, vamos para as articulações. Cabeça. Mexe bem para baixo. Mexe muito para cima. Gira bem para caramba. Cabeça não tem o que reclamar, cara. Cabeça dele, muito móvel. Os braços. A roupa não atrapalha em praticamente nada. Tá? Se mexe muito bem. Tem articulação borboleta. Tem articulação dupla no cotovelo. Tem na mão, como sempre. Ball joint. Tá? Articulação de peito ou tórax. Vai ser difícil com esse coleto, hein? Mas tem cara. Olha que tem, mano. Ó. Tem. Gostei pra caramba. Pernas abertas. Não muito devido à calça, devido à roupa. Pra frente. Também. Ó. Pra frente veio bem. Pra frente veio bem. Não dá pra reclamar. Bem pra caramba. Tá? E articulação de joelho. Dupla. Articulação dupla de joelho. Botas. É uma bota de plástico. Tá? Então a movimentação é praticamente nula, cara. Quase não tem movimentação de pé, não. Praticamente zero aqui. Agora eu vou esmiuçar os acessórios do meu Jim Gordon. Vou deixar ele bonitão pra finalizar esse vídeo, beleza? Pronto, guys. Dei uma arrumada aqui no meu Jim Gordon. Coloquei o óculos nele. Ficou, nossa, muito perfeito, cara. Olha só, nem tinha mostrado a rédea de perto, né? Ficou muito parecido com o personagem, cara. Muito parecido. Meu Deus! Como ficou parecido. Coloquei o bicho com escopetona na mão. Coloquei aqui a pistola no coltri. E vem um encaixezinho aqui, semelhante a esse, ó. Pra colocar o raio transmissor aqui. Ele vem por trás. E o raio encaixa nessa bolsinha que vem aqui. Muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Beleza? Dentro do manual, olha o que eu achei. Acho que caiu e o dono guardou. Isso aqui, ó. Pelo que eu percebi aqui, a marca era aqui, ó. Eu vou colar de novo. Vou ficar aqui o símbolo da SWAT. Tá? Então, olha que legal, mano. Muito, muito show, muito show. Vou colocar ele numa posição pra encerrar o vídeo. Beleza? Simbora. Bom, guys. Então é isso aí. Jim Gordon. Estilo SWAT. Né? SWAT suit, véssion. Muito legal. Cheio de acessórios. Uma peça usada, mas com estado de novo. Pra mim, tá tranquilo. Tá suça. Tá perfeito, tá ligado? Eu descobri pra que servem esses trocinhos aqui. No manual, ele fala pra você colocar pendurado aqui nele, ó. Eu não curti, não. Eu não vou botar esse negócio aqui nele, não. Vou deixar guardado. Tá de bom tamanho. E ali do lado, já coloquei o meu Batman Begins. Cara, é uma peça sensacional. Depois eu vou fazer algumas fotos dele com o capacete, com a máscara, de batalha, tá? Vou colar o símbolo da SWAT na lateral. Então, pra isso, ó. Fica ligado no nosso Instagram. Fica ligado no nosso TikTok, no nosso Twitter. Beleza? E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, convido você a se inscrever. Pra ficar acompanhando tudo que tá acontecendo. Larga um joinha aí no vídeo. Deixa um comentário também sobre o que você achou dessa peça. E é isso aí, galera. Fui! Fui!